Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 Dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. E aquela história de que problema mental, depressão, ansiedade é coisa de gente rica? Isso é um mito ou de verdade as pessoas estão nas classes mais altas? Porque de acordo com aquela pirâmide lá, meio que a gente pode concluir que tu vai resolvendo problemas na vida e aí tu vai subindo nessa pirâmide, né? E aí tu vai tendo outros problemas. E esse problema mental pode vir depois que não tem mais fome e tem uma casa. Aí sobe e chega no problema de saúde mental. Isso é um mito? É um mito. O problema mental tá em todos os níveis da pirâmide. A pessoa lá de baixo vai deprimir porque não tem comida. O de cima vai deprimir porque não tem um relacionamento. O terceiro vai deprimir porque não tem poder, não tem reconhecimento. O de quarto vai deprimir por uma crise existencial com Deus. Então veja que a doença mental só vai mudar o seu objeto de causa, digamos assim. Parece que o ser humano nasceu pra sofrer. É a resistência, é o fenômeno natural. Se a gente não entender que nós nascemos no mundo pra vencer resistências, nós vamos sofrer muito. Por isso é que eu uso ela a meu favor, Arthur. Porque eu sei que ela é um processo intrínseco da minha vida. Eu não posso entrar nessas crises querendo viver de uma forma que eu não fui feito para viver. Quando você traz a lei a seu favor. Cara, é um processo de amadurecimento, de crescimento exponencial. É gigantesco os resultados que a gente tem na vida. Entendeu? Porque quando acontece algum problema na minha vida, eu olho aquilo e falo assim, ó, oportunidade, o que que tá acontecendo aqui? Eu não me angustio e não me desespero. Eu sempre vejo as dificuldades, os problemas, os percalços, como esse degrauzinho pra um degrau superior. Como essa alturazinha que eu preciso vencer. E eu tento extrair daquilo o máximo que eu posso. Isso significa que eu não chore? Não. Isso significa que eu não fico ansioso? Não. Isso não significa que eu não perca noites de sono. Eu sinto tudo o que um ser humano tem que sentir. Porque se eu lutar contra isso, isso vai virar sintoma, isso vai virar doença. Então eu deixo vir. Quando a tristeza vem, eu deixo ela vir. Vem, tristeza. Vem, o que que é que tu quer comigo? E choro. Quando a ansiedade vem, eu falo, vem, vem. Pode vir. Porque ela vai também. Do jeito que ela vem, ela vai. Ela vem, ela faz o que ela tem que fazer comigo. Ela me ensina o que ela quer ensinar. Eu sinto a palpitação, eu sinto a taquicardia, eu vivencio aquilo e ela vai embora. E aí é outra questão das redes sociais que é a ditadura da felicidade, que é a positividade tóxica. Que o ser humano não quer mais. Ele rejeita. Ele faz força pra não sentir. Sabe o que acontece com isso? Não é porque ele fez força pra não sentir que o sentimento desapareceu. Aquele sentimento, ele vai sair. Condensou ele, né? Condensou. E ele vai sair, sabe, em forma de quê? Doença. É uma alergia. É uma diarreia. Quando tu resiste à resistência, ela vira uma doença. Ela vira uma doença. Ela tem um potencial gigantesco de energia ali dentro. Vai cair teu cabelo. Vai dar diarreia. Doença ao termo. Como é essa confusão? Porque simplesmente você resistiu à resistência. Você transformou um sentimento numa bola de energia gigantesca dentro de você que vai explodir em fragmentos. E isso é comprovado que acontece? Quando tu resiste a um sentimento, ele se transforma numa consequência física? Isso é psicossomática. Esse é o termo pra isso. É chamado de psicossomática. Psicomente. Emoções. Somática. Corpo. É sintomas do corpo vindo do seu estado mental. Então, quando você resiste, quando você tensiona, aquela tensão, ela vai sair. Se ela não está saindo pelas vias adequadas... Ah, tá. Uma coisa legal. A tensão gerada todos os dias dentro da gente, emocional, por pensamento, ela precisa sair. Quais são as melhores vias de eliminação da tensão humana? Boca e atividade física. E sono. Quando você bota a sua roupinha e vai fazer a caminhada, tá saindo. Quando você vai pra terapia, falar, tá saindo. Quando você tá dormindo, tá saindo. São as três vias mais efetivas, naturais, de eliminar a tensão humana. A prova disso que eu tô falando, que a boca funciona, o que as pessoas fazem quando estão tensas? Comem. Ela tá usando a ferramenta. Só que no sentido inverso. De fora pra dentro. E de forma transitória. Mas ela tá utilizando uma ferramenta de alívio de tensão, que é a boca. Então, quando se entope, ou quando não se usa essas vias adequadas de eliminar a tensão, significa que a tensão tá lá dentro. Não foi eliminada. Aí, chega um momento que ela chega num determinado nível, que ela vai sair, como uma panela de pressão, que tá entupida a sua válvula. Ela vai explodir. Soma. Somático. Corpo. Sintomas físicos. Essa é a relação do estado emocional saindo em forma de doenças físicas. Tem até alguns autores mais alternativos que falam que tem casos de câncer que são isso, né? Pessoas que não lidaram com sentimentos ou guardaram muita tristeza, muita raiva, e o corpo foi lá e criou um tumor, alguma coisa assim. São escritores mais alternativos que falam sobre isso, né? Perfeito. E, na verdade, o câncer é uma doença multifatorial, que vai desde o padrão alimentar até o componente emocional. Então, assim, cada caso vai ser um caso, cada situação é uma situação, com seus componentes importantes. Então, eu não tenho dúvida que, em alguns casos, sim, de tumores, o componente emocional passa a ser o mais importante. Mas ali você tem a genética também, ali você tem o estilo de vida, ali você tem uma série de questões. E o que, às vezes, a gente identifica é qual componente desse é o mais importante. E, sem dúvida nenhuma, o componente emocional pesa muito na questão do moral.